As primeiras Butterfly Esmeralda estão vendendo aí no mercado do Buff 163, mercado da China. Muita gente tava especulando qual que seria o preço dessa nova faca, talvez perto de 30 mil dólares, o que passaria de 150 mil reais. Eu achei um pouco exagerado esse primeiro preço que a galera tava especulando, mas o que é fato é que a primeira Butterfly Emerald que vendeu aqui no Buff foi por 16 mil dólares, ou seja, 85 mil reais. I'm gonna kill you all. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Logo depois, aqui no dia 30 também, venderia uma outra por 16 mil 288 dólares. Vou aproximar aí a primeira venda 85 mil reais e a segunda venda 87 mil reais. Acredito que ambas essas Butterflies aí são bem parecidas com basicamente um pattern bem normal, com algumas manchas escuras. Essa daqui sendo um pouquinho melhor que a outra, que é 0.020, enquanto a outra é 0.025, praticamente a mesma faca. E no momento já foram dropadas mais de 20 Butterfly Emeralds, algumas não aparecem aqui nesse site. O fato é que o Brasil tá dominando aqui, a gente tem já 3 Butterfly Emeralds no Brasil, uma com o cachorro, uma com o Boltz e uma outra com um brasileiro aqui que tá pensando em vender.